Música Cuidado com a escovação, é claro que nos leva a entender que nós estamos procurando remover a placa bacteriana. A placa bacteriana fica presente na boca o tempo inteiro, se a gente não higienizar esses dentes. Então, a manutenção da placa durante muito tempo na boca vai levar à formação do tártaro. A placa contém ácidos, a saliva e a alimentação que você ingeriu e não limpou. Tudo isso junto faz com que essa placa leve à formação de uma gengivite. Isso é, a sua gengiva fica inflamada, mais ou menos como aqui no desenho. Então, a gente tem a placa instalada e a placa, se instalada por muito tempo na boca, nos leva à gengivite. A gengivite já é a inflamação da gengiva. Então, a gengiva vai sangrar, vai inchar, vai doer e nós temos uma doença instalada. Música A mãe deve fazer a higiene bucal da criança desde que apareça o primeiro dentinho. Desde bebê, três meses, quatro meses, enfim. A partir do aparecimento do primeiro dentinho, existem várias maneiras de se higienizar esse dente. Mesmo que ele seja único. Com a fralda umedecida no dente, gás e água oxigenada, escovas dedeiras, escovas especiais para os bebês. O importante é que a cada mamada, a cada alimentação, esse dente seja higienizado. A escovação deve ser feita de maneira bem adequada. Normalmente, as pessoas colocam muita pasta de dente e se confunde a quantidade de sabão, de bolhas de sabão que a pasta cria com higiene. E não. Então, o ideal é você pôr uma quantidade mínima, como uma gota, uma porção, uma ervilha na pasta de dente. E aí sim fazer a sua higiene, massageando os dentes, mas também a gengiva. Nunca esfregando, mas sim em movimentos circulares, onde você tenha certeza de que você está movimentando a gengiva. Porque a gengiva tem uma parte dela que não é aderida ao dente. E é sob, embaixo dessa gengiva que não está aderida, que fica a placa bacteriana. Se a gente não remover adequadamente, a placa vai se endurecer e vai virar tártaro. A língua deve ser higienizada. Hoje em dia, a maioria das escovas de dente, do lado oposto às cerdas, ela tem uma parte já para fazer a higiene da língua. Um raspador de língua. Não podemos esquecer que os enxaguatórios bucais também têm a sua função importante. E o fio dental, como eu já havia dito. Lembro também que a escova de dente deve ser com cerdas macias e a cabeça pequena. Isso vale para criança e adulto. As cerdas, não podemos ter a impressão de que as cerdas mais duras vão higienizar melhor os dentes. Ao contrário, volto a dizer que nós precisamos massagear a gengiva. Então, as cerdas macias e a cabeça pequena para a gente atingir até os últimos dentes da boca. A escova de dente não tem prazo de validade. Ela deve ser usada até o momento em que você enxerga que as cerdas começam a se abrir. Um, dois, no máximo três meses. Já é o bastante. É importante também, nesse questionamento, lembrar que a escova de dente deve ser higienizada corretamente. Se não, a bactéria que você tirou da boca foi para a escova de dente. Lá ela fica guardada na escova de dente e se você não higienizar a escova, ela volta para a sua boca. Então, após a escovação, lavar corretamente a sua escova e enxugá-la para guardar. E não guardar uma escova grudadinha na outra lá em casa, no armário, no porta-escova. Enfim, cada escova tem que estar separada uma da outra, as escovas da família. O importante de tudo isso é que você não esqueça de visitar o dentista regularmente, a cada seis meses. Enfim, infelizmente a gente tem um histórico de procurar o dentista quando a gente já tem o dente doendo, ou quebrado, ou alguma coisa nos incomodando. Porém, o dentista deve ser procurado semestralmente, mesmo que não haja nada na boca, porque muitas coisas você não enxerga. Mas o profissional faz uma avaliação adequada e pode então resolver os problemas bem antecipadamente, com mais facilidade, com menos prejuízo à arcada. E as crianças, claro, a mãe deve trazer, mesmo que também nada esteja acontecendo, inclusive para fazer uma avaliação da arcada como um todo. Música 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 Música